Mais de 180 milhões de reais já foram investidos na rede Cegonha, iniciativa do Ministério da Saúde, que tem humanizado o atendimento às gestantes nos últimos nove anos. Agora o Ministério investe na ampliação dessa rede para melhorar a atenção à mulher e ao bebê do pré-natal ao pós-parto. Do nascimento de Esther, Francilene guarda fotos e boas recordações. A pequena veio ao mundo na última quinta-feira na casa de parto de São Sebastião, no Distrito Federal. A mãe conta que o lugar foi escolhido pela qualidade do atendimento. Desde o começo eles têm atenção, cuidam da gente, auxiliam como a gente quer ter o bebê. Respeitar o corpo e as vontades da mulher, acolher a mãe e a criança, são princípios básicos em serviços hospitalares, habilitados pela rede Cegonha. A gente oferece uma assistência de qualidade, uma assistência ao parto humanizada, o respeito à mulher, as vontades dela, as escolhas dela, a fisiologia do corpo dela, durante todo o processo do trabalho de parto e o parto. Com quase uma década, o programa do Ministério da Saúde financia o modelo humanizado de atenção ao parto e ao nascimento. A estratégia é a conformação de uma rede que vise assegurar a mulher direito ao planejamento familiar, atenção humanizada, gravidez ao parto e ao puerpério e também garantir à criança um nascimento seguro e crescimento e desenvolvimento infantil saudáveis. Então o grande ganho neste momento é a participação do Ministério da Saúde, podendo acrescentar maior qualidade na assistência a estes partos que já são realizados através do financiamento municipal. Fazem parte da rede 40 centros de parto normal, 198 centros de referência à gestação de alto risco, 32 casas de gestante, bebê e puérpera, além de 222 bancos de leite humano espalhados pelo país. E o Ministério quer expandir o programa ainda este ano. Em 2020 está previsto um grande investimento para a renovação de parque tecnológico das maternidades, inclusive também dos bancos de leite humano, além de reforma das unidades de UTI neonatal. Legenda Adriana Zanotto